Nessa segunda-feira, tivemos um grande teste de novatos na Fórmula E, como continuação do final de semana de corrida em Berlim, na Alemanha. E esse teste teve a participação de vários pilotos brasileiros e alguns vinculados a equipes de Fórmula 1. E depois desse dia finalizado, o mais rápido foi o piloto reserva da Ferrari, Robert Schwarzman, que liderou tanto a sessão da manhã como a da tarde, fazendo excelentes tempos e mostrando uma pilotagem bastante consistente. E durante o dia todo, tivemos duas bandeiras vermelhas que atrapalharam um pouco as atividades, e como destaque brasileiro, temos Felipe Drogovic, piloto reserva da Aston Martin, que na parte da manhã ficou na segunda colocação, enquanto Caio Collet ficou em nono e Enzo Fittipaldi em décimo terceiro. E na parte da tarde, Drogovic novamente foi o melhor brasileiro, ficando em quarto, com Enzo Fittipaldi em sexto e Caio Collena na décima colocação. Esse teste não valia nada, e é apenas uma oportunidade das equipes da Fórmula E analisarem novos talentos para as próximas temporadas, com os pilotos tentando se aproveitar dessa situação para chamar a atenção, não só pensando na Fórmula E, como também em outras categorias como a Fórmula 1. Mas e aí, acha que algum desses brasileiros pode ter alguma oportunidade tanto na Fórmula E ou talvez na Fórmula 1? Me conte sua opinião aqui nos comentários.